Diferente do que chegou a ser noticiado na manhã de quarta-feira, o vereador de Aragaças, Ronis Clay, não foi afastado do cargo de vereador. Ele foi preso pela Polícia Civil de Goiás, que apura um possível crime de corrupção com relação a um contrato de prestação de serviço jurídico à Câmara de Aragaças. A presidente do Legislativo aragacense, a vereadora Deuzilda Moreira da Silva, concedeu entrevista falando sobre a presença de uma equipe da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública de Goiás, o DERCAP, que foi até a Câmara de Aragaças. Acompanhe os detalhes aqui no Araguaia Notícia. Nós resolvemos abrir para o público, por meio dessa coletiva aqui, nesse momento, para poder estar esclarecendo para toda a população o que aconteceu aqui na Câmara hoje pela manhã. Às sete horas da manhã, a diretora da Câmara de Aragaças me ligou, dizendo que os policiais haviam ligado para ela, estava com pedido de mandado de busca e apreensão aqui na Câmara, e se eu autorizava, ela vir aqui a abrir a Câmara. Imediatamente nós autorizamos, porque a Câmara aqui está de portas abertas para qualquer cidadão, quando se trata de investigação também, ela veio, os outros servidores também vieram, abriu a Câmara, os policiais realizaram o trabalho deles aqui dentro da Câmara e eles foram embora. Aí, assim, o que eu tenho para falar para a população... Vocês levaram algum documento aqui da Câmara? Não, não levaram nenhum documento. Eles foram em gabinete específico de algum vereador? Sim, eles foram no gabinete dos vereadores, foram no plenário. Mas de todos os vereadores ou um vereador especificamente? Aqui na Câmara de Aragaças nós não temos gabinete específico de vereadores, nós temos a sala dos vereadores. Eles passaram na sala dos vereadores. Não levaram computadores, documentos? Não, computadores não levaram. E eles alegaram o que para estar aqui presentes nessa manhã? O que, assim, passaram é que eles não conversaram muito, simplesmente falou que estava com um pedido de busca e apreensão aqui e que iriam realizar aqui na Câmara. A senhora teve conhecimento já do pedido de busca e apreensão, o documento em si? Nós recebemos agora a decisão. Não posso falar ainda porque eu não tive acesso, não li para me falar, eu teria que ter lido. Foi repassado para a assessoria jurídica da Câmara. Veja bem, lá na decisão diz que havia uma situação de um contrato de assessoria jurídica da Câmara em que era pago um valor da pessoa que fez a denúncia. E essa pessoa prestava serviço aqui para a Câmara. A senhora não tem conhecimento de nada disso? Então, essa pessoa que o senhor está falando, ela não presta mais serviço para a Câmara. Nós temos outra assessoria jurídica agora. Essa pessoa aí não faz serviço mais... Mas ele foi desligado quando da Câmara? Ele foi desligado mais ou menos no mês de março, por aí. Este ano. Como é que fica a situação do Dr. Rones a partir de agora? Porque ele é vereador por Aragarças. Então, é o que eu falei, nós temos que ver o que foi que está na decisão. Realmente, nós fomos notificados pelo TCM sobre esse contrato de irregularidade. Aí, houve a recomendação do TCM para a gente eliminar esse contrato e nós decidimos por rescindir o contrato. Em relação a essa situação que foi colocada, desse contrato com a assessoria jurídica, a Câmara está investigando, vai investigar essa situação? Com certeza, né? Tudo que vem aqui dentro da Câmara, nós estamos aqui não é só para investigar, por exemplo, o que o prefeito está fazendo, o que acontece dentro da cidade. O que acontece dentro da Câmara também. Muito surpresa, muito, muito. Tanto eu, como todos os servidores, os colaboradores, nós não esperávamos que isso fosse acontecer. Sim.